Olha, eu estou recebendo o kit da molecada TRIKAE, está vindo muito tie-dye que está na moda agora, né? E estou vendo peças do 1 ao 16. Então nós vamos ter aqui vestidinhos, vamos ter shorts, blusinhas, está bem variado, olha. E olha só para vocês terem uma noção, a gente está fazendo a separação, olha aqui, ó. Então, shorts, blusas, saias, olha esse daqui, que bonitinho, tá vendo? Olha a variedade que tem. E nós vamos montar kits com 100 peças, tá? E eu vou colocar na descrição do vídeo os preços, tá bom? Tem poucas caixas, então se você se interessou, já faço pedido para o Ayrton, para a gente já separar para despachar na segunda-feira, porque vai acabar muito rápido, tá bom?